Muita gente me pergunta como é que a gente faz para apagar uma mensagem enviada, para editar. Olha só o que acontece. Essas mensagens aqui que estão com fundo verde, foi o que eu enviei, está vendo? Para esse contato, eu acabei de digitar. Se eu vier em cima dela e passar o cursor do meu mouse, ele vai aparecer esses símbolos em cinza com uma carinha. Está aqui, eu vou tentar grifar de vermelho aqui, olha só. Eu vou grifar de vermelho. Quando eu passo o meu cursor do mouse em cima da mensagem, olha o que aparece. Estou com o cursor em cima da mensagem. Vou tirar o cursor de cima, desaparece aquela carinha. Vou passar novamente, olha lá, a carinha está aqui. Se eu aperto nela aqui, apertei, ele abre várias informações aqui para mim. Várias informações. E ele me dá a opção de editar. Esse recurso aqui, ele é um recurso novo, nem tão novo assim. Tenho certeza que, se não todos vocês, mas a maioria já tinha reparado, que agora você pode editar uma mensagem. Se você enviou uma mensagem errada, você pode voltar nela e corrigir o texto que você fez. E aí você precisa tomar cuidado no seguinte. Enviei uma mensagem hoje de manhã. Aí a pessoa ainda não me respondeu. Vou lá agora para poder editar. Como é que eu faço? Eu consigo? Não. Porque ele tem um período, ele tem um prazo ali que fica disponível para poder editar. Se eu não me engano, é coisa de 10, 15 minutos mais ou menos que ele tem, ou até menos, tá? Mas é o prazo que ele dá para que você ainda consiga editar uma mensagem que foi enviada. O apagar, ele é importante. Por quê? Quando eu aperto em apagar, ó, apertei. Ele vai me fazer uma pergunta aqui para eu fazer uma escolha. Ou eu apago a mensagem para mim, e aí só para mim essa mensagem vai apagar. Ou eu apago essa mensagem para todos. Qual que é a diferença entre as duas? Quando eu apago só para mim, só no meu contato aqui, só na minha conversa que vai apagar. Para outra pessoa que recebeu essa mensagem, ele não vai apagar. Nesse caso, eu preciso escolher aqui, ó, apagar para todos. Aí sim vai apagar essa mensagem para todo mundo, ó. Se eu apertar aqui, ó, apagar para todos, ele vai me dar a opção agora de vir aqui e apertar em apagar. Só apertar, apagar. E olha aqui, ó, mensagem apagada. Agora, se o contato que eu enviei aqui essa mensagem, se ele for abrir o WhatsApp dele, vai ter lá que a mensagem foi apagada. Ele não vai ver mais essa mensagem, porque eu coloquei para apagar para nós dois. Para mim e para o outro contato também, tá bom? Vamos lá novamente, ó, vou apertar aqui. Além de apagar, ele também tem a opção de selecionar. Olha aqui, ó, selecionar. Se eu apertar em selecionar, ó, apertei. Ele aqui do lado, ele vai abrir um quadradinho para todas as mensagens que foram iniciadas aqui, tá vendo, ó? Que foram enviadas dentro dessa conversa. E aí eu posso marcar mais de uma, ó. Posso marcar aqui, posso marcar, ó, a de cima, a outra, a outra, ó, tá vendo, ó? Várias, eu posso marcar todas aqui se eu quiser. Tá vendo? Marquei todas elas. Isso serve, por exemplo, para essas opções aqui de cima, ó, serve para eu vir aqui, ó, e apertar para excluir todas essas mensagens, por exemplo. Se eu quiser apagar tudo isso daqui, é só eu vir aqui e apertar na lixeirinha, que ele vai apagar todas essas mensagens que eu selecionei. Tá vendo, ó, tá aqui, ó, todas essas que eu selecionei. Se eu quisesse, tá, eu não vou fazer isso aqui agora, mas o processo é esse. Se eu quero cancelar isso daqui, eu não quero apagar nada, Taylor, eu selecionei só para ver como é que é. Eu não quero apagar. Você vem aqui em cima e aperta em cancelar, que ele vai cancelar a seleção e vai voltar o texto aqui, normalmente, igual estava, tá? E quais são as opções numa mensagem que eu recebi, ó? Vou apertar nessa daqui do lado, ó. Quando eu aperto, nesse caso aqui, ó, o apagar para mim, eu só consigo, né, numa mensagem que eu recebi, eu só consigo apagar para mim. Eu não consigo apagar para outra pessoa, não consigo apagar para todos, porque foi uma mensagem que foi enviada para mim e não uma que eu enviei. Entendido? Se você está assistindo esse vídeo até esse momento, né, até praticamente o fim dele, isso mostra que você gostou do conteúdo que acabou de assistir. Isso, para mim, é um sinal que você realmente tem o interesse em passar a utilizar o seu computador, passar a conhecer o seu computador ou notebook, sem ficar ali dependendo de outras pessoas, sabendo realmente fazer o que você deseja, né, quando eu falo usar o computador ou notebook com autonomia. Então, se esse é o seu desejo, eu gostaria de te fazer um convite, ó. Nos dias 2, 4 e 5 de setembro, vai acontecer a Semana Descomplicando o Computador. Um curso de informática totalmente online e gratuito, onde eu vou te ensinar, é isso mesmo. Eu vou te mostrar como você faz para passar a utilizar o seu computador ou o seu notebook sem medo e sem ficar dependendo de outras pessoas. E eu gostaria da sua participação, tá, e para você garantir ela, bem simples, logo abaixo desse vídeo aqui, tá, vai ter um link onde você vai apertar no link e vai fazer a sua inscrição de forma gratuita, tá bom? Então, eu espero por você na Semana Descomplicando o Computador, que vai acontecer nos dias 2, 4 e 5 de setembro. Até lá!